Todos os espaços de arte e poesia são muito importantes numa sociedade que é sua grande maioria conservadora. Nós estaríamos aqui hoje resistindo no sinofasso pela nossa oralidade. Participar do primeiro encontro, pra mim foi um toque de esperança. Poesia é refeição, é o rimo com fome, jamais vou comer o pão que o racismo amassou. É uma relação de leveza, de comunidade, de periferia. É uma maneira da gente acessar a sociedade como um todo, sem necessariamente estar ali dentro de uma universidade, por exemplo. Isso pra mim é... não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague.